Tinha-se as mãos enrogadas e cheias de histórias, a roupa levando E vem na memória como me abalabas depois de jogar Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre vivo, meu corpo pequeno Mas tão emotivo não te sabe limpar sem me chorar Eres na minha alma, na minha casa Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua casa Quente como a chave de uma ovela E agora não te tenho, só doido E gosto de te cantar Guarda-me cantinho, tu amor Para um dia e não dá-me lá Tinhas um rosto de lá E um cheiro à infância E os olhos do mar E hoje à distância Se fechar os olhos Ainda lá estou E deitada no teu colo O mundo era meu Só uma fresca consul O dia no céu E existe uma nuvem Com o nome de avô Eres na minha alma, na minha casa Eu era a tua costela Eu era a tua costela Eu era a tua costela Dormia na tua sala, na tua casa Quente como a chama Quente como a chama de uma ovela E agora não te perdo, só doido E hoje de te cantar Eu era a tua costela Eu era a tua costela Com o que o amor Eu era de tira Eu era a tua costela E agora não te perdo, só doido Eu era a tua costela Ah, sinto a quem eu sou Onde eu te vou encontrar Eres a minha alma, a minha casa Mais alto! Eres a minha alma, a minha casa Eres a minha alma, a minha casa Eres a minha alma, a minha casa Quinta uma chama e uma rua E agora não tomei, mas só tomei Ina a sua vida, a minha casa E agora não tomei, mas só tomei 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 Quantoなら não tomei, mas só tomei E agora não tomei E agora não tomei, mas só tomei Aplausos